Fala aí, seus filhos de Gundo Ronaldo ou filhos de Gansonaldo, como vocês estão? Eu sou o JV e hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntas de vocês Porque chegamos a 17 mil inscritos, mano Graças a vocês todos que seguem nosso canal Cara, eu amo vocês de coração Já vou logo avisando que não é da pra responder todas as perguntas Mas eu tô fazendo o máximo de possível pra responder Mas, então, antes de começar esse vídeo, já deixa o like, compartilha Fez isso? Então vamos pro vídeo E pra começar o vídeo, pra você, qual o jogador que está jogando mais nessa temporada pelo Fluminense? Pedro Rook? Pedro Rook? Então, mano, pra mim, quem tá jogando mais nessa temporada, com certeza o Luciano Não tem nem dúvidas disso, Lúcio, Deus, cara O Luciano tá voando Quando não tem gol dele, mano, tem assistência Porque o cara tá voando demais, joga muito, Luciano Pergunta agora de Pedro Júnior Ferreira Qual o seu top 3 de melhores jogadores da história do Fluminense? Meu top 3 eu não vou falar quem ia ficar em primeiro, segundo e terceiro não Mas, pra mim, ó Os 3 maiores ídolos da história do Fluminense Faldo, que foi o maior artilheiro da história do Fluminense É ainda, não é verdade? Tassiz, Washington Castilho, mano Romerito, Riverino Porque, cara, todos, todos são ídolos, tá ligado? Todos Só eu acho que Bruno Silva é igual ao Felipe Melo Salve, salve, escorpião, gamer, Brasil Eu não acho ele parecido, não Tipo, Bruno Silva é muito melhor que o Felipe Melo Sem clubismo, um monstro Bruno Silva Eu acho ele parecido com o Mega Manch Você tiraria o Lucideus ou o Cristiano Everaldo para entrar? O Pedro Gabriel Dias Eu, sinceramente, não sei o que o Fernando Dini vai fazer Porque o Luciano tá voando Mas o Pedro joga na posição do Luciano O Everaldo joga mais de ponta Mas eu não sei o que o Fernando Dini vai fazer Cara, o Everaldo tá jogando muito O Luciano também tá jogando muito Mas, mano, eu tenho que arrumar um jeito de botar todo mundo pra jogar Entre tirar ele ou os dois, eu tiro o Everaldo, infelizmente Você acha que o Pedro vai chegar chegando? Pedro Lugão Caraca, eu acho, mano Com certeza O Pedro vai chegar voando já Vai chegar metendo uns três na mulambada quando tiver só a flu Já ia ser disso, mano Porque o cara tem estrela O cara joga muito Se você ver um flamenguista na rua O que você faz? Manda salve, tamo junto Tamo junto, São Paulo da Depressão É nóis, mano Tamo junto É, pô Tricolor paulista, mano Se eu ver um flamenguista na rua Vira na minha direção ainda Caraca, calma aí É assalto Fica, mano Eu vou pro outro lado da calçada É, eu já me foto Se vê de dois flamenguistas numa moto Vindo na minha direção Tá maluco Qual a melhor coisa que já aconteceu com você Desde a criação da página? Saudações tricolores Pedro Hivo Foi quando eu fui investiário do Fluminense Teve o Match Day Foi no jogo contra Chapecoense Que eu entrei no Maracanã Pisei no Gramado do Maracanã Tirei várias fotos Ai, mano E conheci Eu tirei fotos com o Ronaldo, cara Pô, tem coisa melhor? Pra mim Foi a melhor coisa que já aconteceu Desde a criação Como foi criado o Flu de Madrid? Gilberto Luiz Santos ou Augusto? Mano Foi basicamente assim Eu tinha três anos, se eu não me engano Foi em 2014 Eu gostava de editar fotos do Fluminense Gostava de fazer vídeo do Fluminense E aí Eu conheci um tal de João Tava criando uma página Chamada Flu de Madrid Poste ainda Não tinha nem Postagem ainda Não tinha nem foto Aí tudo bem Ele falou Estou a fim de editar umas fotos Fazer uns vídeos Pra trabalhar junto comigo Jogando um negócio do Fluminense De azuleiro Bagulho de azuleiro do Fluminense E aí Comecei a editar vídeo Narração Toma aqui agora Firme e forte Graças a vocês Você acha que o Fluminense Vai achar um patrocinador bravo E vai voltar com a grana de 2012? Lucas Mustafaza Caraca Lucas Quase Lucas Mufaza, mano É leal Quem dera, mano Eu acredito sim Eu acho que esse ano não, mano Mas eu acredito que um dia vai Porque, pô Fluminense é Fluminense, né, cara? Agora a próxima pergunta Quando o Fluminense foi campeão brasileiro Contra o Palmeiras Você também teve um leve infarto? Leve infarto, mano? Ah, não Leve não Eu tive um infarto gigantesco, tá ligado? O maior que o Botafogo Eu tava vendo o jogo, né? A Fluminense em cima do Palmeiras, né? Tava aqui vendo o jogo em casa Aí só vi correndo Correu o Fred de primeira Mano, sai correndo igual maluco Gritando É campeão É flusão Pô, esse aqui é Fluminense Pô, mano Um dos melhores dias da minha vida Valeu pela pergunta Salve pra você Iago Martins Todos da sua família torcem para o Fluminense? Juliana Lava Felizmente não Felizmente eu só eu que torço pro Fluminense Não, só eu não Minha mãe também torce E também tô transformando minha irmã no Tricolor Porque meu pai é flamenguista E meu irmão é flamenguista Sim, eu tenho um flamenguista em casa É, a vida é triste Como viver sem o Gundário Aniceto? Mano, sem o Gundonal, sabe? A gente tem que ter aquele ídolo, aquele capitão Nunca vai ter um capitão melhor que ele Mas, mano, a gente tá bem, né? Porque Matheus Ferrati tá jogando bem A vez ele fala umas besteirinhas Mas, claro que ele sem saudade do Gundonal Mas, mano, tão bem, né? Mas se você quiser voltar algum Tá de porta aberta pra tu, mano Volta pro Fluminense Mano, eu comecei a acompanhar o Fluminense Com sete anos de idade Libertadores de 2008 Comecei a acompanhar o Fluminense Eu não ligava muito pro futebol Mas eu não ligava muito pro futebol Eu não lembro muito bem daqueles jogos lá Que o Fluminense perdeu o Libertadores Pô, triste pra caraca Que se eu vejo agora eu choro Mas, mano, eu lembro muito bem Porque eu era menor Eu lembro muito do jogo de 2009 Que aconteceu portando um gol do Gund Aí, cara, eu gritei pra caraca Eu lembro que eu torci muito pro Fluminense Foi brabo esse dia O que tu acha da média de público baixa Do Fluminense nos jogos? Felipe, era o... Daí a pergunta tema, mano Do vídeo O que eu acho? Mano, tá uma vergonha Sinceramente, tá uma vergonha Tendo saudade daquela torcida do Fluminense 2008, 2009, 2010 Que acreditava que apoiava Quem x estádio Te querem essa torcida? Sumiu, mano Sumiu A gente tá botando só 8 mil 10 mil no máximo, mano Que isso? Fluminense é maior que isso Fluminense é gigante Vamos apoiar Sei que é difícil várias vezes Tá bom, eu compreendo Alguns é difícil Porque não tem dinheiro Não tem situação financeira boa Eu entendo muito bem Porque eu não posso ter interesse no jogo Mas, mano Como sempre dá Vai apoiar o Fluminense O Fluminense precisa do nosso apoio E pra terminar O vídeo Neymar ou Everaldo? Eu tô tendo a me perguntar Ah, não Claro que é o Everaldo, cara Everaldo Everaldo Onde vai ter outra dia? Mano Tem demência? É, respeito o Didi Lindão, cara Didi Lindão é melhor que Neymar Um simples Simples Ah, eu Neymar faz isso Quando faz gol? Não faz Everaldo faz Respeito o Everaldo Monstro, Everaldo Everdeus Joga muito E é, rapaziada Foi esse vídeo aí Que eu gravei pra vocês Obrigado por 17 mil inscritos Eu amo vocês de coração Desculpa se eu não pude responder Todas as perguntas Mas quem sabe no futuro Eu faço mais vídeos desse tipo Se vocês gostarem Deixarem o like E compartilharem Porque só depende de vocês Pra esse quadro continuar E valeu, abração Tamo junto seus filhos de Gunonaldo Filhos de Gansonato E Neto Os Magnofs Fé Tchau